Deixa eu ver se tá gravando agora mesmo? Não, agora tá, porque eu tava falando aqui como um retardado e não estava gravando Essa merda Gente, boa... Nossa, tô todo doente Boa noite gente, eu falo pra vocês, como eu vi que o Daily Vlog deu um retorno legal Vou começar de novo Fala gente, como eu vi que o Daily Vlog deu um retorno legal Agora eu vou começar a gravar mais pra vocês Essa vez eu vou gravar a minha semana inteira Vou gravar desde segunda até sábado Pra editar no domingo e soltar na segunda-feira pra vocês Só que eu só fui lembrar disso agora à noite Então eu passei o dia todo sem gravar nada Eu esqueci, hoje eu já saí, eu acordei cedo Eu fui no shopping hoje e não consegui gravar nada Porque eu fui lembrar só agora à noite Mas eu vou tentar gravar tudo aí na semana que der e o que tiver Ai meu braço dói ficar segurando essa porra Mas então é isso, hoje já tá de noite, já são 9h16 A produção tá dizendo que é 9h16 da noite Então eu vou deixar pra gravar amanhã mais um pouco do meu dia E é nóis Gente, eu fingi que desliguei a câmera E enquanto isso a Priscila foi lá no banheiro Vou dar um susto, né? Ela se liga, vamos lá Mano, você demora demais Mano, você demora demais Um ano a pessoa cagar pra pessoa ter uma reação de merda dessa Não merece nem aparecer no vídeo essa pessoa, mano Vai tomando... E aí galera, hoje 19 de julho, 1h22 da tarde Estou eu aqui, acabei de dar nesta louça Se liga, a pia, moleque Zero Zero, zero Pra completar, pra completar Ainda fiz um rango Se liga, pai Fecha aqui, ó Rangão monstro Então, hoje gente Hoje eu ia gravar um vídeo Que vídeo que eu ia gravar? Eu ia gravar É... Um playlist de funk Só que eu tô sem um tripé aqui em casa E pra gravar esse vídeo vai ser muito embaçado Então eu vou ter que dar um jeito aqui Pra fazer um outro vídeo Onde eu tenho que deixar a câmera paradinha Normalzinha Sem mexer muito Pra ter um vídeo no final de semana É... Pra ter um vídeo no meio da semana Aí no canal normal Gente, eu tô indo ali comprar um... Um suco ali Tá só, mas não se... Não se iluda não, viu Fico Tá um frio da porra, mano Tá, pô Deixa eu correr Senão eu vou ser atropelado, caralho Pode me dar o troco de balamore? Obrigado Suquinho de maracujá Pra não desestressar Eu acho que eu errei, né? Gente, se adivinha quem tá aqui hoje Aê, pessoal! Ui, falei uhul Pô, vou falar real Você é magrelo Mano, se liga também Do pratão que eu como Dentro da baciona Mostra Aí, mas então Por que que você é magrelo? Porque Deus quer, né? Enquanto Deus quer uma coisa Gente, não tenta mudar Que não vai dar certo Eu vou continuar Com essa boca funda Boca não, hein? Continuar com essa bochecha funda Não é por causa de comida não Porque é aí, ó Se liga, pai Tá tudo isso aqui É louco, mano Fala aí O que você acha da minha comida? Tá bom, não tá? Qual nota? Nove De zero a nove foi nove? Mandei bem, hein? Ué Mandei bem, ah Assim, uma coisa muito natural Que se faz Depois que você come É cagar, certo? Mas uma coisa O que que não é muito natural? Raul, o que que não é muito natural? Muito natural é isso aqui, ó A porra de um espelho, caralho Ter um espelho de frente Pro ba... Mano Um espelho de frente Pro vaso Deus Eu sei, assim A gente não escolhe família A gente não escolhe essas coisas Eu sei que essas coisas É o senhor que decide Mas que porra foi essa De alguém cagar com espelho de frente? Deus Deus Beleza Olha a cena Olha que lida Olha que daorinha De cagar se olhando Essa casa aqui, gente Eu não sei o que acontece Deus ainda vai me explicar o que acontece Nessa casa aqui Deus ainda vai me explicar o que acontece Tô com vergonha Desculpa, gente Desculpa E aí, gente Acabei de gravar um vídeo Pro canal aqui Com a Priscila Vai sair na semana O vídeo falando sobre O que as mulheres pensam dos homens Não Né? Curiosidades Curiosidades que as mulheres Tem entre os homens E os homens tem entre as mulheres É isso? Acabei de gravar Foi rapidão A gente gravou bem rápido Tô terminando de arrumar aqui E daqui a pouco a gente vai pra uma semifinal do campeonato do meu amigo ali de futsal E vocês vão comigo que vai ser muito pesado Fechou? É nois Gente, não dá pra falar que o som tá muito alto aqui Então eu vou evitar de falar Falei, pô Vou evitar de falar, mano Eu só vou filmar o que der Porque... Ah, que louco Só tá alto pra falar Na verdade Acabou, caralho Uhul Ah, então Então Quem tá machucado? Bom dia, minha gente 20 de julho Meio dia e 10 Acordei nessa hora, gente Tô com sono ainda Cara, olha a hora que eu tô acordando, gente Vocês vão ter que me arrumar um trabalho Porque essa vida aqui de vagabundo não tá dando Ontem eu fiquei de gravar o resto da noite Mas eu acabei esquecendo Me desculpem Mas... Vambora pro resto da semana E é nóis E aí, gente Está anoitecendo aqui E olha o que eu peguei ontem E aí, gente Vamos focos, ó Porque eu não tenho isqueiro Olha a merda Vambora, hein Eita Gente Gente, eu tô vindo aqui reclamar Porque a minha câmera não dá Não tem condição E ela não pegou um fogo Explodindo no alto, gente Pelo amor de Deus Não dá Olha que é essa praga do satanás aqui Mano, eu me assustei Ah, quem se assustou, mano? Tá louco Preciso desabafar com vocês Gente, preciso desabafar com vocês Eu... Tô repensando minha vida aí, meu E eu acho que é melhor acabar com o canal Sabe nem mentir, gente Sabe nem mentir Ah, nunca, nunca Gente, olha como é que é minha boca por dentro Bom dia, meu povo Hoje é quinta-feira Uma hora da tarde Eu tô acordando uma hora da tarde Mano, mano, mano Chega de me ver, cara Gente, eu esqueci de avisar pra vocês Minha mãe foi viajar Minha mãe foi pro Maranhão Ela foi viajar domingo passado E... E aqui em casa agora Tá tudo muito estranho, né, cara? Porque se a minha mãe aqui As coisas ficam muito estranho, né? Eu não sei que dia que ela volta Sabe o dia que ela volta? Dia 15 de agosto Dia 15 de agosto Minha mãe tá voltando do Maranhão Ela foi pro Maranhão Então aqui as gravações Vai ser tipo tudo muito... Tipo, tudo muito... Né? Não sei... Não... Não... Mas aqui na... Ela vai comemorar agora Que... Vai bater o... Mil inscritos Olha, eu tô... Eu tô muito homem-bomba Tô muito homem-bomba, gente Tô muito... Não posso ver nada Pra cara explodir já Aqui o barulho tá louco Gente, eu vou montar o... O narguilha aqui, tá ligado? Eu sou um cara viciado em narguilha Acho que eu nunca falei pra vocês isso, né? Eu vou montar Que eu quero experimentar Uma essência nova que eu trouxe É essa essência aqui, ó Falaram pra mim Que ela é muito boa Eu quero ver se ela é boa mesmo Ela é de... O que que é mesmo essa porra? Nossa, eu sei que ela é de ice Tá vendo? De limão Acho que menta Isso É... Gelo, limão e menta Deve ser boa pra caramba Tá aí uma coisa que eu acho Que vai ser novidade pra vocês Vocês não sabiam, né? Que eu sou muito viciado em narguilha Mano, eu amo pra caramba E eu vou montar aqui Vou fazer uma sessãozinha aqui Vocês vão ver Bom, gente Já acendi aqui, né? Agora um breve tutorial, né? De narguilha Já abri um canal de narguilha, hein? Coloquei aqui dois car... Dois carvãozinhos de coco É... Coco... Cocoarte, né? Coloquei bastante essência até Eu acho que eu coloquei demais Não precisava ter colocado tanto E a essência, gente É essa daqui, ó Meu, o cheiro... Meu, o cheiro é muito bom Muito bom mesmo Eu tava... Eu tô com a essência aberta aqui Que é essa daqui da Zomo Tá? Essa caixinha aqui, ó Essa essência aqui da Zomo Ela é de açaí, tá ligado? Mano, o cheiro é bom, tá ligado? O cheiro é bom Mas eu experimentei ela E eu não curti muito, tá ligado? Eu nunca tinha experimentado Essa essência aqui da Zomo Eu nunca tinha experimentado A marca Zomo Assim, eu acredito que não seja a marca E sim o sabor Eu peguei de essência de açaí E não curti muito, não Então, eu deixo queimando ali, tá ligado? Tipo, coisa de uns dois minutinhos Queimando sem puxar, sem carburar Porque eu uso o controlador de calor Que é esse daqui, ó Pra quem não sabe É... Essa pecinha aqui em cima Tá vendo? Do narguilha Onde fica o carvão Que ele espalha melhor a temperatura E queima por igual a essência Aí eu também uso esse abafador aqui, ó Pra esquentar legal Eu deixo esquentando aí Dá uns dois minutinhos O gosto é bom O gosto é bom pra caralho Tá carburando bem Mano Da hora, da hora Ai, já agradecendo a loja Que eu comprei essa essência aqui Mano, é a loja que abriu aqui no São Pedro Cara, a loja é muito legal Muito da hora mesmo O cara é super gente fina Que me atendeu O cara é da hora E... Pra quem não sabe Abriu uma loja Eu não lembro o nome agora de cabeça Mas abriu ela lá do lado do... No... No mercado San Que tem no São Pedro Abriu do lado a lojinha Vai lá conhecer, mano Os produtos lá é da hora pra caralho Finalmente abriu uma coisa de qualidade aqui Porque não tinha, cara Tinha que ficar usando uma essência ruim pra caralho Que vendia ali, mano Uma bosta, uma bosta Agora tá da hora Olha aí, gente Tô fazendo a live com o pessoal no Facebook aí, ó Olha lá, o pessoal lá Participando aí com nós aí Da live O Guilherme Débora Ione Olha lá, ó Tamo aqui, ó Fazendo a live ao vivo Participando do vídeo Olha lá, o narguilão estralando ali, ó Só venha Então, gente Eu já parei de fumar o narguilha Agora eu vou fazer o que? Eu vou editar um pouco do vídeo Desse vídeo aqui Eu já pego e já vou editando ele Pra no final da semana Não precisar editar tudo de uma vez E... Vamos lá pra vocês verem como é que é E aí, gente? Tota hora eu falei aí, gente Quando eu vou voltar pro vídeo Por que que eu faço isso? Mas então Eu queria continuar esse daily vlog Fazer a gravação quinta-feira Não, quinta é hoje, caralho Eu queria continuar esse vídeo aqui Sexta-feira, sábado Pra filmar mais coisas pra vocês Só que, mano Eu não vou fazer nada Nem sexta e nem sábado Então não vai ter o que filmar Pra não ficar colocando coisa nada a ver Sem sentido Eu vou finalizar o vídeo por aqui e tal Espero que vocês tenham gostado pra caralho Quero agradecer a todo mundo Que tá compartilhando pra porra Mano, vocês são... 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 Vocês são foda pra caralho, mano Cada um de vocês aí Tem gente que dá uma força, mano Tem gente que dá uma força tão grande Que eu fico impressionado, cara Compartilha no Whatsapp Compartilha no Facebook Compartilha no Snapchat Mano, a pessoa faz de tudo Pro pessoal conhecer o meu trampo Conhecer o meu canal Isso é maravilhoso, né, mano Isso é... Isso é tudo que nós... Mas então eu quero agradecer de verdade vocês Eu vou finalizar o vídeo por aqui Esse segundo daily vlog Espero que vocês tenham gostado pra caralho Se você tem um amigo que adora o Whatsapp Whatsapp Whats... Dá um tapa na minha cara Se você tem um amigo que adora o YouTube Que gosta pra caralho de ver vídeo no YouTube Apresenta o meu canal pra ele Eu tenho certeza que eu vou conseguir trazer ele Pra esse nosso bonde aqui desse canal E ele vai se inscrever E ele vai gostar Ele vai compartilhar Ele vai virar mais um de nós E nós vamos se proliferar no planeta todo E quando nós vamos viver Não vai estar pior do que... Do que... Não vou falar coisa aqui, né Porque às vezes, né Não vai se espalhar, mano Que nem um vídeo do Brizola Não vai se espalhar que nem sapinho na adolescência, mano Não vai se proliferar Muito obrigado de coração Vocês são foda pra caralho Eu fico até sem saber o que falar Porque eu só falo bosta, né, mano Um beijo no coração de todos vocês É nóis Compartilhe Acesse Se inscreva Dê like Vixe